A Polícia Civil investiga o desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca após o ídolo do Corinthians e também do Flamengo participar de um evento realizado na tarde desse último domingo 17 na Neoquímica Arena. A informação foi confirmada pela Delegacia Antissequestro da Capital Paulista. Na noite desse último domingo, por volta das 23h30, a Polícia Militar foi acionada pelo 190 depois de um veículo ser sequestrado, ser encontrado num bairro Monte Belo, em Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, que fica a cerca de 25 quilômetros de Itaquera. Ao checar a placa, os policiais identificaram que o carro pertencia a uma empresa ligada a Marcelinho. Na manhã dessa segunda-feira, 18, duas pessoas foram detidas pelo 50º Distrito Policial, em Itaim Paulista, suspeitas de envolvimento com o caso. Por enquanto, Marcelinho segue desaparecido, sem notícias. Muita gente, e principalmente a polícia, acredita sim que o jogador tenha sido sequestrado. Marcelinho foi ídolo do Flamengo e, por muito tempo, defendeu a camisa do Corinthians. Marcelinho, o carioca, foi um dos principais jogadores dos anos 90 e anos 2000 e, até hoje, um grande ídolo do futebol brasileiro. A gente fica torcendo para que ele seja liberado logo. A gente fica torcendo para que ele seja liberado logo. E até hoje, aí!